Então vamos conceituar primeiro, curto-circuito fase de terra máxima, curto-circuito fase de terra mínima. Qual que é a diferença? O curto-circuito fase de terra máxima, eu pressuponho que eu estou fechando o curto direto para a terra, tá? Um curto franco, direto na carcaça ali para o aterramento, beleza? Para o neutro, teoricamente. O curto-circuito fase de terra mínimo é quando, por exemplo, um cabo está encostando no solo, eu tenho uma impedância de contato elevado, e aí eu tenho que considerar essa impedância de contato barra impedância da terra, perfeito? Para eu calcular, ó, qual que é a magnitude mínima que esse curto pode chegar, perfeito? Devido a algumas impedâncias. Por quê? Eu posso acontecer isso. O curto não necessariamente vai fechar franco direto, pessoal. Ele pode ter uma impedância de contato que vai reduzir esse valor de curto, e a impedância de contato é predominantemente resistiva, tá? Predominantemente resistiva, como a gente vai ver aqui, tá? Nesse caso aqui, o curto fase de terra máxima, a gente não considera essa impedância, perfeito? Pode ser uma impedância de aterramento também, tá? Um reator de aterramento, uma resistência, um resistor de aterramento, beleza? Nesse caso aqui, a gente não tem nada, tá? Então, como que calcula? É 3 vezes a corrente de base, dividido pelo módulo da sequência 0, positiva e negativa, dos fazores de sequência 0, positiva e negativa. Então, no caso do curto circuito monofásico nosso, é 3 vezes a corrente de base, então é a sequência 0, né, da rede e do cabo de média tensão, que tá em série com a sequência positiva da rede e o cabo de média tensão, que tá em série com a sequência negativa da rede e do cabo de média tensão. E aí, eu tenho o curto circuito monofásico, então vai ser 3 vezes aquela corrente de base nossa, 4183,82, tá? E aí, ó, Z0 da rede, é isso aqui, Z0 do cabo de média tensão, é esse outro aqui, ó, 0,387,0074, a impedância de sequência positiva da rede, a impedância de sequência positiva do cabo, negativa da rede e negativa do cabo. A gente viu lá no início que esse Z1 rede é igual ao Z2 rede, e a gente viu que o Z1 MT é igual ao Z2 MT, eles são iguais, tá? Então, aqui, eu coloquei duas vezes o valor deles, por quê? Eles são iguais, então é duas vezes eles, né, no cálculo. Resolvendo essa parte de baixo, o que a gente vai ter? 3 vezes 4183 dividido por essa impedância, que é o resultante disso daqui, ó, de menos o módulo. Agora a gente tira o módulo disso daqui, vai dar 7,9745, 3 vezes 4183 aqui em um desquebrado, dá 12,551,46. Dividindo isso, a gente achou o curto monofásico fase terra máxima.